É impossível Nessa primavera eu sei Impossível, pois, longe estarei Mas pensando em nosso amor Amor sem céu Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse, gritaria Não vou, não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessário a nova abolição Pra trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse, gritaria amor Se eu pudesse, brigaria amor Não vou, não quero Se eu pudesse, gritaria amor Escravizaram assim um pobre coração É necessário a nova abolição Pra trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse, brigaria amor Se eu pudesse, gritaria amor Não vou, não quero Não, não quero Se eu pudesse, gritaria amor Se eu pudesse, gritaria amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto